Fala galera, aqui no canal é o Leonardo E agora eu vou começar a gravar vídeo pra vocês Ó, vocês podem me ajudar, por favor Eu quero ajudar minha mãe Olha aqui ó, eu vou fazer um vlog aqui na praia Que eu acabei de acordar aqui Olha aqui ó Esse vlog vai ser tipo um vlog Aqui Aqui eu tô no quarto da minha mãe Calma, deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó, aqui ó galera Aqui tem uma tevezinha Aqui tem aqui ó Tem uma cama Aqui tem uns colchões que é, não sei pra que Aqui tem as malas, né Tem um tono de coisa pra ir pra praça As coisas, aqui ó Aí tem um ventilador, né, a casa que tá muito quente Aqui meu travesseiro do Bendete Não julguem, não julguem Aqui tem uma janela Deixa eu mostrar Meus padrinhos Ai, meus padrinhos Ai, aqui ó Vou começar Aqui a parte Ai, deixa eu fazer ali pra mostrar pra vocês Olha aqui ó Aqui tem um banheiro Tem um banheiro aqui Parece uma barrata Aqui ó Normal, né Olha aqui Tem um box Parece uma banha Aqui uma pinhinha, né Aí tem eu, né Graio na vídeo pra vocês Uma pinhinha Uma tolinha Aí tem um bichinho aqui, ó Agora deixa eu sair do banheiro Deixa eu pegar o... Olha aqui Aqui tem um quarto da minha madrinha Esse aqui é um quarto tão grande, ó Tem um monte de coisa Ó Tem umas blusas atrás da porta, ó Aqui é a cama dela Aqui é o guarda-roupa dela Aqui tem tipo uma varandinha, ó Aqui é uma coisa Cobramos de corta grama aqui, ó Aqui tem uma janelinha Aqui tem a televisão E aqui tem um banheiro Aqui, ó Aqui é o box Ali é uma entrada pro porrão Só com uma escada Aqui é a privada E aqui é o espelho, ó Que eu tô gravando esses vídeos Aqui tem uma... Tipo uma pia Isso Aqui tem uma janelinha Pra vocês conseguem ver Aí tem aqui atrás da porta Essas coisas Aqui, ó... Aqui tem a sala Sala bem top Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui é meu primo Ele tá dormindo agora, ó Aqui... É... Tipo aqui Onde que nós existem de roupa Essas coisas Olha aqui, ó... Esse aqui é meu padrinho Olha aqui, ó... Esse aqui, ó... Aqui, ó... Meia dedo, velho Aqui, ó... No esquerdo, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Tem um monte de coisa... Tem um monte de coisa pra conversar Aqui, ó... Aqui, ó... Tem... A piazinha do meu primo, ó... Ela tá dormindo muito bonitinha Aí ela fica brava quando chega perto Aqui, a churrasqueira Um monte de coisa aqui Olha aqui É o quartinho Aqui eu não quero Aqui é a pessoa cheia de barato Aqui Ah, tem um banheiro Aqui foi o quintal Que eu te mostrei lá pra vocês Aí, ó... Não reparem a música Que tá lá no fundo, tá, garante? É, agora aqui, ó... Aqui é tipo uma varandona Aqui é onde ficam os carros Essas coisas, aqui, ó... Ali tem uma caixa de som Ah, aqui tem rede Eu vou bambiçar com vocês Calma aí, garante Vira a casa Vamos sentar aqui, ó... Não sei se vocês conseguem verem Bora, já... Vamos sentar aqui Aqui, ó... Bora Vou mostrar a visão Mostrar a visão que eu tô tendo aqui, agora, ó... 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 É aqui, né? É tudo normal, né? É aqui, ó... Olha a visão que eu tenho lá Ó... Olha a visão linda O cara Aí, agora, eu acho que eu vou tentar pular Eu vou tentar pular Aqui, ó... Aqui tem tipo uma parte de uma... Aqui, ó... Uma porta Aí dá pra entrar... Um negócio que eu deixe uma... Só um pouquinho mais Aqui, ó... Ó... Três... Dois... Um... Oi... Nossa senhora, galera É muito legal Pronto Aí, eu vou... Já que tá ficando um pouco longo esse vídeo Não sei se vocês vão assistir Aí, eu vou terminar Tchau, galera! Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho Tchau! Tchau, tchau!